Eu já tenho a senha do atendimento Mesmo que o resto do mundo não queira Agora estou bem Agora posso dizer que hoje estou bem E se por acaso alguém lhe perguntar E o agarrado com a morena Ou vai pra lá, vem pra cá E a banda toca animada Faz a galera dançar É bom para dançar, é bom Pra requebrar, é bom Pra remexer, é bom Pra sacudir, é bom Já estava com saudade de uma cabalgada De mandar no meu cavalo Lindo e marchador Saudade dos meus amigos Da rapaziada Na coração Por que é que você fez isso comigo? Pois eu não merecia esse castigo Quem disse é que eu tô sofrendo por ela Acertou Mas vem dançar cola com nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no interior E vem dançar porró com nós O Francis Lopes é show E não tem coisa melhor Que festa no interior O que é que você fez isso comigo? 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 O que é que você fez isso comigo?